Neste verão, o filme épico de James Cameron retorna. Iceberg, volta à frente! De uma forma que você nunca viu antes, ele esperará uma recepção bem frita. Boa tentativa, Gelo. Jovem Chitanec. Azaraz Metreon Zin 2! Esse navio foi construído por mim para não afundar, então deixa eu me comunicar com o computador e consertar o problema. Como é que ficou? Para de fazer isso! Eu acho que é chamado de diamante azul da coroa. Não, é chamado de escaravelho e é meu. Iceberg não é um problema, eu só vou nos tirar do caminho. Sai, sai, todos para fora. Ai, não, não vamos nós! Iceberg forreca, estragou tudo. Toma isso! Eu nunca te deixarei. Não se preocupe comigo, eu respiro debaixo da água. Jovem Chitanec.